Olá, boa noite. O mês da prevenção. Hoje o panorama entra no espírito do outubro rosa. Vamos falar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. As recomendações dos médicos para manter a saúde e se prevenir. Os tratamentos disponíveis. E a história e o exemplo de vida de quem venceu a doença. Veja também como a arte ajuda na ressocialização de internos do Instituto Psiquiátrico Forense. E o protesto que uniu servidores da União, do Estado e da Capital contra o parcelamento de salários e cortes de verbas. Outubro rosa. Neste mês que traz para o nosso cotidiano a luta contra o câncer de mama, muitas instituições aderem à campanha. Nós da TVE e da FM Cultura também vestimos o rosa. As nossas páginas oficiais e perfis nas redes sociais mudaram de cor para lembrar da importância da prevenção. E hoje o panorama também entra neste espírito. No Rio Grande do Sul, o câncer de mama atinge mais de 5 mil mulheres por ano. É o estado com maior incidência da doença no país. São mais de 90 casos para cada 100 mil mulheres. Em Porto Alegre, esse índice aumenta para 130 a cada 100 mil. E o que deixa esses dados mais alarmantes é a dificuldade de diagnóstico e tratamento na rede pública de saúde. Quem vê a dona Nilza tão ativa aos 72 anos, não imagina que a 4 ela recebeu um diagnóstico que para muitas pode ser fatal. Câncer de mama. Eu conheço duas pessoas que morreram, uma porque fez os exames e não foi ao médico, não foi levar, acabou morrendo. E a outra ficou muito tempo sem ir ao médico, quando foi já estava bem adiantado. Ficou 16 anos sem ir ao médico. E aí quando foi já estava muito adiantado. Talvez elas não tenham percebido alguns sintomas do câncer de mama. Secreção espontânea com sangue ou transparente como a água, Retração do mamilo, pele mais espessa e vermelha do que o normal e principalmente os nódulos na mama. Quando eles podem ser tocados já tem cerca de 3 centímetros. Já a mamografia consegue detectar nódulos de 1 centímetro. Acostumado a receber pacientes que adiaram a busca de atendimento, Esse mastologista diz que exatamente essa demora é o primeiro obstáculo para a cura. Vem quando realmente se sentem doentes. Cada vez mais a gente tem alertado e a população começa a entender da importância dos exames de prevenção antes de se ter sintomas, né? Que devem ser feitos com uma regularidade, né? De preferência anualmente. E que a mamografia é disponível para as mulheres e é o principal exame, a principal arma que a gente tem para fazer esse diagnóstico precoce. Então elas precisam entender que elas precisam procurar antes de ficarem doentes. O diagnóstico precoce também pode evitar duas das partes mais dolorosas do tratamento. A retirada das mamas e a quimioterapia. Nós conseguimos muitas vezes até mesmo evitar cirurgias mais radicais, né? Mutilações com a necessidade de mastectomia. Porque por mais que a gente disponha de técnicas de reconstrução, a mama uma vez retirada fica diferente. A paciente vai sofrer com um tratamento mais radical. E o diagnóstico precoce nos permite fazer cirurgias menores, mais conservadoras, esteticamente mais adequadas. E principalmente, às vezes, escapar da necessidade de fazer tratamentos complementares, tratamentos adjuvantes, que a gente chama, mais agressivos como a quimioterapia, por exemplo. Nilza fazia exames todos os anos. Entre os resultados iniciais que diagnosticaram o câncer e a cirurgia, foram apenas 45 dias. Com isso, apenas o tumor foi retirado. Eu fiz os exames em questão de duas semanas, que depois da biópsia eu fiz a cirurgia e estou muito bem. Se não fosse assim tão rápido? Não sei as consequências, porque se ele é... Ele pode ter tendência de aumentar muito rápido, né? Então tem que atacar logo. Mas mesmo quando o tratamento começa rápido, a falta de remédios pode colocar tudo a perder. Por isso, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul tem buscado garantir esse direito na justiça. Nós temos um atendimento jurídico, né? Que ele é gratuito. E nós encaminhamos esses pedidos de medicação, que tiveram a negativa, seja do plano de saúde ou do Estado. Então nós entramos com um processo, fizemos um pedido liminar. Porque na grande maioria dos casos do câncer de mama, uma vez iniciado o tratamento com maior celeridade, né? Assim como um diagnóstico precoce, ele tem chance de cura de 95%. Lutar com as armas da justiça e da medicina. Esse é o caminho para vencer o câncer. Pois é, com certeza tem jeito, né? E para comprovar isso, eu recebo aqui no estúdio, para conversar com a gente ao vivo, Ana Ávila e Daniela Israel, que são co-criadoras do projeto Força Gurias, e Patrícia Rebello, ginecologista. Se você de casa tiver alguma dúvida sobre o assunto e quiser compartilhar com a gente, mande a sua mensagem para as nossas redes sociais nos contatos que aparecem aí na sua tela. Boa noite, gurias. Sejam bem-vindas ao Panorama. Boa noite. Bom, eu queria saber tudo sobre o Força Gurias, mas começo perguntando para a doutora Patrícia. Está na prevenção realmente a gente mudar esses dados aí, que estão tão ruins e preocupantes para o Rio Grande do Sul? Com certeza. É o diagnóstico precoce que vai fazer toda a diferença. E não existe outra maneira a não ser as pessoas procurarem atendimento médico, se conscientizarem da importância dos exames regulares, realizar mamografia, quando está na idade adequada de fazer mamografia, que é acima dos 40 anos. Uma por ano, no mínimo, é isso? Uma por ano. A Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza, a partir dos 40 anos, uma por ano. É um dado diferente do que o Ministério da Saúde preconiza. Ele preconiza uma mamografia a cada dois anos, mas não é isso que a gente tem feito de maneira geral. A gente tem seguido a ordem e a orientação da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, a partir dos 40 anos, uma por ano. E o autoexame, que é fundamental, inclusive antes de chegar no médico. O autoexame, a gente sabe que ele não reduz mortalidade. Ele é importante para que as pessoas lembrem das suas mamas e para que sintam alguma coisa diferente, busque atendimento. Mas o autoexame não descarta a necessidade da mamografia, não descarta a necessidade de consultas regulares. Mesmo que toque e não sinta nada, isso não significa que você não precisa ir no médico. Sim. Bom, curioso, vocês, obviamente, têm menos de 40 anos, né? A gente olhando, a gente vê. Mas já passaram, então, para um diagnóstico aí de câncer de mama. Como é que foi assim? Como é que vocês se conheceram nesse processo? A gente se conheceu na sala de espera da nossa mastologista. Olha só. Eu estava esperando o geneticista e a Dani também, né? Eu estava esperando. Não, saindo de uma consulta com a masto. É. E aí ela nos colocou numa sala e falou, fiquem amigas. Foi uma ordem, né? A gente não desobedece médicos. Médicos é médicos, é médicos, é médicos, é médicos, é fácil. E aí, que bom que deu super certo, né? Porque essa amizade rendeu ótimos frutos. Rendeu o Força Gurias, exatamente. Como é que foi, assim, o Força Gurias e de que maneira isso ajudou vocês e tem ajudado outras pessoas, né? Sim. Na verdade, foi bem isso que a Ana estava falando. A gente, a médica nos olhou, achou que a gente tinha um perfil parecido. A Ana já era blogueira, eu cineasta. Daí a gente foi conversando. E aí a gente foi para a internet, sentiu falta de muitas informações, ficou nervosa e preocupada com o que enxergou. O Google não é legal, às vezes, com a gente. Assusta, né? O tom, né? A gente se preocupou muito com o tom, que as informações eram dadas, né? E nesse período, assim, que a gente está... Do diagnóstico. Do diagnóstico, a gente está tão sensibilizada que, dependendo do tom e o nível de informação que tu recebe, não te ajuda. Sim. E aí, conversando com a Dani, a gente pensou, poxa, a gente é tão curiosa e a gente gosta tanto de informação, de qualidade. Por que não passar isso adiante, né? Certamente, tinham outras pessoas também precisando, né? Exatamente, exatamente. Tem um post que, logo no início que a gente começou, assim, que a gente nunca esquece, a gente sempre conta que é... A gente ainda não tinha nenhum canal no YouTube, a gente só tinha um Facebook e um Instagram. Daí tem uma menina que respondeu, acabei de descobrir o câncer faz duas semanas. Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas, por favor, não parem. Sim, está me ajudando. É, então, essa missão, ela está sendo bem cumprida, assim, é fantástico o feedback. Ai, com certeza. A gente vai falar sobre o feedback aí ao longo do nosso programa, porque agora a gente faz uma paradinha na nossa conversa para acompanhar a opinião de outros especialistas sobre o assunto e também o depoimento de mais uma guerreira que venceu a luta contra o câncer. A gente vê que cidades como, por exemplo, Porto Alegre, tem uma das incidências de câncer de mama maiores das registradas em qualquer país do mundo. O que provavelmente explica isso é nossa origem genética, nossa origem étnica. Se a gente vai ver, nós somos, junto com a norte, a parte da Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul, uma sociedade basicamente de origem europeia. E essa mistura europeia é o que provavelmente esteja na base dessa incidência muito alta de câncer de mama na nossa população. Em vista de todos esses dados que nos assustam muito, nós temos a campanha do Outubro Rosa. O Outubro Rosa foi um movimento que nasceu nos Estados Unidos, com a corrida pela cura. E nada mais é que um mês de conscientização do diagnóstico precoce. Porque, infelizmente, nós sabemos que não existe uma prevenção para o câncer de mama. Mas a gente sabe que quanto mais cedo a gente diagnostica, as possibilidades de cura, elas aumentam consideravelmente. Eu quero dar o meu caso como exemplo para alertar as pessoas. Eu fui ao médico, eu senti o caroço no mês de março, eu senti, apalpando. E procurei o médico só no mês de abril, final de abril. Porque a gente sempre pensa que não é nada, né? Quando eu senti uma fisgadinha, eu procurei. E o meu diagnóstico só veio em agosto. Eu perdi cinco meses para ter o diagnóstico. Por quê? Porque eu tinha 36 anos e porque eu não tenho nenhum caso na minha família. Hoje, eu fiz todo o meu tratamento. Eu fiz 16 sessões de quimioterapia, 25 rádios. Retirei as duas mamas e fiquei careca no ano de 2013. Nove meses depois, quando eu achei que podia ir retomando a minha vida, o câncer voltou. Hoje eu tenho metástase nos ossos, em vários ossos. E metástase não tem cura. Eu tenho uma filha de 5 anos e um filho de 10. Eles precisam da mãe para criar eles. E eu acredito que hoje eu tenho metástase porque meu diagnóstico demorou. Se cuidem, câncer de mama tem cura? Dá para chegar cedo? Dá para não ser mutilada? Dá para não morrer disso? É, como a gente viu ali, ela ainda está na luta para vencer o câncer. A gente espera que ela consiga fazer, ultrapassar pelo tratamento da melhor maneira. Aqui no estúdio, nós continuamos conversando com Ana Ávila e Daniela Israel, do projeto Força Gurias. E com a doutora Patrícia Rebello, que é ginecologista. Bom, doutora, a gente viu ali, mais uma vez, a importância do diagnóstico precoce. E no dia a dia, já que não se sabe o que causa o câncer, uma alimentação saudável, uma vida saudável, ela realmente também tem efeito aí nessa prevenção? Existe sim, um efeito, uma alimentação saudável, principalmente uma alimentação chamada mediterrânea, onde é rica em azeites, em óleos. Ela favorece sim, manter o corpo eutrófico, enfim, longe da obesidade, isso também favorece. Fugir do tabagismo, entre outras atitudes, você pode, de fato, diminuir a sua chance para um câncer de mama. E vocês, gurias, enquanto estavam no tratamento, qual a importância também disso, inclusive psicologicamente, de manter ali a família, de que maneira isso também ajudou no tratamento que vocês passaram? A gente teve um tratamento, a gente tem um tratamento de... De vida. Que segue, né? É, um projeto de vida, né? Então, tem, a gente está sempre em contato com a Nutri, a gente tem fisioterapia, a gente está sempre em contato com a mastologista, com a Onco, e prestando muita atenção no que elas indicam para a gente, né? Somos bem comportadinhas. Comportadas, né? Isso é importante, né, doutora? E tem também a questão dos fatores de risco, né? Não sei se foi o caso das meninas, mas o histórico familiar. Foi o meu caso. Esse é o teu caso? Sim, aí eu tive que fazer um exame genético, né? E aí ele deu positivo, então, o que me ajuda, fiz várias, fiz outras cirurgias para prevenir, né? Sim. E o que ajuda, o legal desses exames, do painel genético, é que eu vou conseguir ajudar as pessoas da minha família. Então, isso também tem o seu lado bom, né? Que a gente consegue prevenir. E, claro que o simples fato de ser mulher, você já aumenta muito a sua chance para o câncer de mama. Acho que vale a pena a gente lembrar que homem também pode ter câncer de mama. Então, um a cada 100 mulheres com câncer de mama, de cada 100 pacientes, um é homem, né? Mas, então, o fato de ser mulher já é um fator de risco. Mulher gaúcha, então. Mulher gaúcha, então, é o maior, né? O legalista de risco. É, mas não necessariamente você tem um parente, né? Com câncer de mama, então, às vezes as pessoas mascaram e chegam para nós sempre com esse discurso, dizendo, como que eu posso ter um câncer se não tem isso na minha família? É possível, mesmo você não tendo parentes, você ter um câncer. Sim. Então, é preciso estar alerta, é preciso fazer exames regulares, é preciso consultar, mesmo que você não tenha história familiar. Mas quem tem um parente com câncer de mama, aumenta a sua chance, se esse parente for de primeiro grau. Outros tipos de câncer também? Ou o câncer de mama especificamente? O câncer de mama especificamente. Existem alguns que têm uma linha genética bem marcada, mas o câncer de mama isso é bem claro. E é importante saber que parente é esse que aumenta a minha chance, porque às vezes a família toda fica empavorosa, tá? É um parente de primeiro grau, aumenta a chance em até 10 vezes de você ter um câncer de mama. O parente de primeiro grau é filha ou filho, né? Pai, mãe, acho que é isso, pai, mãe e filho, né? Com câncer de mama, porque às vezes as pacientes vêm... Irmã, irmã, irmã. É, às vezes vem assustado, preocupado, às vezes é um parente muito distante, uma tia-avó já menopausada. Então, isso não nos caracteriza uma linhagem genética. Eu acho que na dúvida é sempre importante consultar um mastologista. É importante que esse mastologista, em muitos momentos, encaminhe para um geneticista, para que toda a família seja orientada, não só pela chance, mas como proceder dali para frente. Fazer todos os exames. A gente vai continuar conversando, então, no próximo bloco, quando a gente vai falar aí mais sobre a importância da prevenção do câncer de mama e as ações do Outubro Rosa. Servidores da capital, do Estado e da União realizaram hoje ato unificado contra o parcelamento de salários e os cortes de verbas. Os municipários de Porto Alegre estão em greve desde quinta-feira passada. Já os funcionários estaduais não descartam parar as atividades no final de outubro. Às oito horas da manhã, muitos servidores já se concentravam em frente à prefeitura. Diferentes sindicatos participaram do ato. Estamos em greve! Logo após, a manifestação foi para a Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini e à Assembleia Legislativa. De modo geral, os servidores protestam contra a precarização do trabalho e o fatiamento salarial. Os municipários exigem a retirada dos projetos do prefeito Nelson Marquesan, que muda os planos de carreira. Os servidores estaduais cobram ações, especialmente sobre o parcelamento da folha. Já os trabalhadores federais querem evitar mudanças na carreira e mais cortes de investimentos nas universidades e institutos federais. O ato unificado também tem o objetivo de pressionar os deputados para que votem contra projetos de lei que retiram direitos. Os municipários foram recebidos pelo vice-prefeito Gustavo Paim, mas a reunião terminou sem acordo. Conforme a direção do Simpa, a tendência é continuar e fortalecer a greve. E os professores gaúchos, que estão em greve desde o dia 5 de setembro, também participaram do ato unificado. O dia foi de negociações com o governo. Os professores começaram a terça-feira em um ato unificado em frente à prefeitura da capital. De lá, seguiram até a Secretaria Estadual de Educação, onde foi realizada uma reunião com a presidente do CEPERS, Elenir Schirer, e outros representantes do sindicato, o chefe da Casa Civil, Fábio Branco, e a secretária adjunta de Educação, Yara Wortmann. Mais uma vez, não houve acordo. A greve continua, vamos continuar visitando a categoria. Hoje já estava recebendo notícias de escolas que não tinham entrado em greve e outros tinham voltado. Estão voltando para a greve novamente. Então, estamos numa quebra de braço e a tendência é aumentarmos muito mais o tom para a semana que vem. Nós entendemos as razões. Nós, mais uma vez, somos muito sensíveis aos professores, aos pais, principalmente aos alunos. Mas isso é uma realidade triste que o Estado atravessa e que nós estamos enfrentando ela de maneira corajosa, determinada, e vamos tomar as atitudes e as decisões importantes para restabelecer a condição financeira, o equilíbrio fiscal e financeiro do Estado do Grande Sul, que é o que todos nós queremos. Manifestação também dos trabalhadores da saúde. Eles fizeram protesto em frente ao Hospital São Lucas da PUC, contra as demissões na instituição, o que pode prejudicar os atendimentos pelo SUS. A manifestação aconteceu no final da manhã, em frente à entrada dos funcionários do Hospital da PUC. Representantes do Sindicato de Saúde e do Sindicato dos Enfermeiros leram uma carta aberta à população. Em menos de dois meses, 200 profissionais foram demitidos, entre enfermeiros, técnicos, funcionários da manutenção e higienização hospitalar. Da forma como está hoje, não tem mais como praticar o exercício de enfermagem aqui, né? Com o número de pacientes que se entra via SUS e mais o privado. Da ala privada, a gente sabe que ninguém foi demitido. Da ala SUS, quase 70% dos dentes que foram demitidos trabalhavam na ala SUS. Então, para nós é bem claro que vão exterminar com o atendimento do sistema de saúde dentro da PUC, né? Em nota, a PUC argumentou que o hospital passa por uma reestruturação desde o início do ano, que tem exigido mudanças no quadro de funcionários. A instituição afirma que realiza a contratação de novos profissionais e que o processo não estaria causando impacto nos públicos que atende, confirmando que 7 em cada 10 pacientes dependem do SUS. Ainda hoje, veja como a arte ajuda na recuperação de internos do Instituto Psiquiátrico Forense. E depois do intervalo, conheça o trabalho de uma entidade no norte do estado que dá apoio a mulheres com câncer de mama. Nós já voltamos. Voltamos a falar sobre o Outubro Rosa e o combate ao câncer de mama. Um dos fatores que pesa muito para quem descobre a doença é justamente como enfrentar o tratamento, que muitas vezes fragiliza física e psicologicamente as mulheres. E quem nos traz mais informações sobre o tema é a repórter Dalva Bavaresco. Boa noite, Dalva. Onde é que você está? Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Eu estou aqui no Hospital São Lucas da PUC porque amanhã eles vão ter uma atividade que tem a ver com Outubro Rosa. É uma conversa com especialistas no tratamento do câncer de mama. Especialistas como médicos e também psicólogos participando de uma conversa com o público em geral aqui nas atividades do Outubro Rosa. Uma das pautas desse encontro vai ser justamente o tratamento psicológico que tem que acompanhar o tratamento dessas pacientes. E quem sabe muito bem da importância dessa assistência é o médico oncologista Márcio Debiase, que também vai estar presente amanhã, né? Márcio, boa noite. É fundamental que desde o princípio, desde o diagnóstico, esse tratamento psicológico esteja presente, né? Oi, boa noite. Sem dúvida. Aqui na PUC a gente conseguiu desenvolver uma equipe de pesquisa e de assistência para esses pacientes, onde toda segunda-feira a gente tem uma reunião multidisciplinar. Nessa reunião a gente tem um mastologista, um oncologista, equipe da psicologia, os radioterapeutas e todos nós juntos discutimos a melhor forma de conduzir os casos dessas pacientes. E além disso, quando a equipe da mastologia, que normalmente é a equipe que dá o diagnóstico para a paciente, a equipe da psicologia fica junto nesse momento, que é sempre um momento em que a paciente precisa de muito suporte para começar essa caminhada, que é sempre difícil, o começo muito difícil, mas que felizmente a gente tem um final feliz. É aceitar essa doença e encarar o tratamento, né? A gente sabe que é um tratamento bastante difícil, envolve ali o risco de morte e até de mutilação em alguns casos, em função da retirada das mamas, né? A família, a importância da família nesse processo também. O tratamento psicológico envolve esses entes queridos? Sem sombra de dúvida. A gente sempre procura incluir a família tanto quanto possível e quanto mais suporte a paciente tiver, mais a gente vai conseguir que esse tratamento flua da melhor forma possível. Tem até voluntários nesse processo, você falava. Sem dúvida. Tem muitas pacientes que uma vez vivendo esse processo, né? Se imbuem desse espírito de altruísmo e que voluntariamente vêm aqui contar a experiência delas para outras pacientes. Inclusive no nosso evento também amanhã nós teremos uma paciente compartilhando a experiência dela. Muito legal. E para a gente encerrar, não é só em mulheres que o câncer de mama acontece. São raros os casos, mas os homens também podem sofrer com esse problema. Sim, o câncer de mama também acontece em homens, claro que muito menos frequente do que na mulher. Uma coisa importante que a gente tem para dizer em relação aos homens é que eles basicamente não devem negligenciar qualquer nódulo, qualquer alteração que aconteça na mama. Uma vez notando uma diferença que vá no médico, que procure assistência para não negligenciar esse achado. É uma parte bem importante. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, um ótimo evento amanhã. Muito obrigado. Lembrando que o evento acontece meio dia e meia no anfiteatro aqui do Hospital São Lucas da PUC. Quem tiver interesse e quiser participar, o evento é aberto à comunidade. Fernanda. Ok, Dalva. Obrigada. Boa noite. Enfrentar o câncer de mama é para muita gente um dos momentos mais difíceis da vida. E para dar apoio às mulheres que passam pelo tratamento, uma ONG foi criada em Erechim, no norte do estado. A TV Bom Dia é quem nos apresenta as Penélopes Solidárias. Dor, fraqueza, quimioterapia, queda de cabelo. Passar por esses fatores não é nada fácil. E quem enfrenta o câncer de mama sente na pele a importância de fazer exames e visitar o ginecologista regularmente. Nessas horas, as pessoas precisam de muito apoio dos amigos, família e ONGs para ajudá-las a encontrar uma motivação durante o tratamento. Um exemplo deste apoio é a ONG Penélopes Solidárias. Eu descobri o câncer de mama aos 29 anos, né? Comecei a fazer o tratamento e na Oncologia do Hospital Santa Terezinha, eu conheci a Rejane Basso, que ela teve câncer no útero. Então, nós nos aproximamos e falava sobre tudo na quimioterapia, né? Menos sobre o câncer, menos sobre a doença que nós estávamos lutando, né? E, numa dessas conversas, a gente decidiu que, quando nós melhorássemos, nós íamos fazer algo em prol daquelas pessoas que ali estavam, né? Cada ano que passa, vem aumentando mais a adesão do Movimento Mundial Outubro Rosa, que visa chamar a atenção diretamente para a realidade atual do câncer de mama e a importância do seu diagnóstico precoce. O mês de outubro é o mês representativo para a causa. O Hospital Público da cidade de Erechim, Santa Terezinha, possui um setor especial de Oncologia, que também adere ao Outubro Rosa, promovendo campanhas com seus funcionários e apoiando os pacientes que estão enfrentando o câncer de mama. A gente propõe, chama a atenção das funcionárias em questão do autoexame de mama. A gente proporciona, então, exames preventivos, o paparicolau e mamografia para as funcionárias, né? Que têm a idade estabelecida para fazer ou histórico na família de câncer de mama para fazer a mamografia e o exame. Dona Inês, diagnosticada com câncer de mama, fala que descobriu a doença quando já estava bastante avançada. Com o apoio da família e do marido, ela revela que desistir é a última opção. Tá, eu estou reagindo bem. Você não pode perder a esperança e nem desanimar, né? É aquela coisa assim, né? A gente tem que doar todo o amor que a gente tem. É difícil, mas a gente sempre vence com um sorriso no rosto e fé em Deus. Seguimos conversando, então, aqui no estúdio com as co-criadoras do Projeto Força Gurias, a Ana Ávila e a Daniela Israel, e com a ginecologista Patrícia Rebello. Bom, Gurias, a gente viu ali um grupo de apoio, o que é tão importante nesse momento. E o Força Gurias, qual é o feedback que vocês têm? Hoje em dia, inclusive, tem familiares, tem pessoas que não têm apenas o câncer de mama, mas outros diagnósticos também, que buscam ajuda ali na página de vocês, né? É verdade, isso é muito interessante, porque a gente acaba tendo uma troca e acaba percebendo que as dúvidas, as angústias são muito parecidas. Até hoje, por exemplo, a gente fez um post, a Ana fez um post sobre depois do tratamento. A gente fala muito sobre o tratamento como se depois acabasse e ficasse tudo cor-de-rosa. Vida que segue, né? É, eu fiz um comparativo com o cabelo, né? E aí, quando o teu cabelo cresce, que os teus problemas foram embora, né? Isso foi muito legal, porque todo o retorno que a gente estava falando, né? Foi me enxurrada, gente. Concordo contigo, é isso aí também. Isso muito me representa e tal. O pessoal se encontrando, né? Sim, porque a troca é sincera, né, Dani? A gente queria, assim, esse projeto tem muita troca, assim, respeito, sinceridade, paciente para paciente. E a gente sempre fala, né? A gente está aqui para compartilhar, para trocar ideias, mas nunca para comparar. Isso. É uma coisa muito importante. A história é uma história. Do câncer de mama, né? Não se compara. Cada câncer é um câncer, é uma história, é uma vida, é um corpo. Então, assim, compartilha, troca, mas evita as comparações. Nós mesmos, a gente tem, tivemos, entre aspas, a mesma doença, mas... Completamente diferente. Para cirurgias diferentes, quimioterapias diferentes, prazos diferentes, reações diferentes. Ai, amiga, eu estou vomitando, ai, eu estou com dor, não sei o quê. Sim. São completamente coisas diferentes, assim. Mas eu acho que é muito rica essa experiência, o discurso, pra que os pacientes entendam que você não está sozinho quando você tem o diagnóstico e que vale a pena a troca. Exatamente. E que vão ter pessoas dispostas a trocar com você. Sim. Seja o familiar com uma troca de afeto, seja com o médico com troca de informações, seja com outras pacientes que já tiveram essa experiência e pode dar um olhar totalmente diferente, né? Ali do hospital onde eu trabalho, que é o Hospital Conceição, nós temos um grupo de voluntárias, por exemplo, que foram pacientes que tiveram câncer de mama. E é tão rica essa experiência, essa história delas. É tão bom pra paciente, quando tem o diagnóstico, saber que tem outra pessoa ali que passou aquilo, que entende a sua angústia, que entende os seus medos e que enfrentou o tratamento que valeu a pena, que ela também pode contar que eu já tenho 10 anos de tratamento, 15 anos de tratamento. Como é que funciona isso, doutora? Quer dizer, depois da cura, digamos assim, né? Terminei o tratamento. Quanto tempo ainda é preciso ficar em alerta? E é importante frisar que quando esse diagnóstico é feito precocemente, o índice é bem alto, é de 90%, né? Sim. Pelos dados que a gente tem. Se a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, o índice de sucesso e de cura, essa palavra cura é um pouco difícil, né? De se usar pra qualquer paciente oncológico. As pacientes perguntam pra gente, né? Estou curada, doutora? Essa palavra é difícil de se usar porque a paciente que teve um câncer, seja de mama ou qualquer outro, ela tem mais chance de recidivar ou de ter um outro episódio. Então, ela merece uma vigilância diferenciada, ela sai do screen da população em geral. Sim. Mas, o índice de sucesso é muito alto, né? Beira os 90% se você faz um diagnóstico precoce. Então, as nossas pacientes a gente acompanha por pelo menos 10 anos, mas as nossas portas são abertas pra sempre. Sim. Nós temos pacientes com 20 anos, 30 anos que nos acompanham, porque ali é o espaço dela, ali que ela se sente segura. Não existe um pensamento jamais de abandono dessa paciente, né? Sim. Bom, e tem um município no Vale do Taquari, onde a rede básica de saúde atua os 12 meses do ano no trabalho de prevenção e diagnóstico do câncer de mama. O foco na mamografia e incentivo ao autoexame é prioridade quando o assunto é saúde da mulher. Veja na reportagem da TV Univates. Em Lajeado, 26% dos óbitos femininos estão relacionados à saúde. Desses, são 40% causados pelo câncer de mama, números que preocupam e mostram a necessidade do diagnóstico precoce. Durante o ano, a gente já vem enfatizando isso bastante com as mulheres, com o cuidado do câncer de mama, câncer de colo, que é importante a realização desses exames de mamografia ou o autoexame, né? Que ela seja feita durante todo o período da sua vida. Os exames de colo de útero, mamografia e pré-câncer são feitos durante todo o ano. A mulher que desejar fazer o acompanhamento deve ir até a unidade de saúde com cartão do SUS e documento de identidade com foto para agendar os exames. Uma forma da gente dar mais um alarde, assim, falar mais sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas acabam esquecendo, se perdem um pouco. Não são todas as pessoas que chegam na unidade, que procuram às vezes assistência ou vão buscar auxílio médico, auxílio da saúde quando realmente não estão bem. E na verdade a gente tem que prevenir, né? E prevenção é fazendo, sim, além do autoexame, também fazer a mamografia que é muito importante. Durante esse mês, a Secretaria da Saúde faz diversas ações para incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce. E as atividades que a gente vai estar desenvolvendo é justamente falando sobre isso, né? Orientando as mulheres, as pessoas, justamente como prevenir, né? O que pode ser feito, como pode fazer o autoexame, né? A importância da realização do cito patológico, que é o momento que a gente também pode estar orientando e solicitando, porque as unidades de saúde, as enfermeiras realizam um cito patológico e também solicitam a mamografia, se necessário. Pois é, neste mês, muitas instituições que abraçam a campanha, como nós já dissemos aqui, que é o caso do projeto Entrelaços, promovido pela PUC-RS, que recebe doações de lenços, echarpes e bandanas para mulheres que estão fazendo tratamento contra o câncer. O objetivo é levar conforto emocional a essas mulheres, além de reforçar a importância de exames periódicos. As doações podem ser feitas até o dia 23 de outubro, em varais distribuídos pelos campos que fica na Ipiranga, pelo campus lá da PUC que fica na Ipiranga. A Justiça Federal do Estado também realiza ações para que as pessoas pensem aí na prevenção. A intenção deste mês é chamar a atenção para o cuidado com o corpo feminino, já que a previsão é de 60 mil novos casos de câncer de mama ainda este ano. E também os fatores de risco, como a menopausa tardia e o histórico familiar, como nós já dissemos por aqui. Para isso, o prédio de sede que fica aqui na capital está iluminado em tons de rosa. E como nós já dissemos, a nossa página também da TVE no Facebook está de rosa, nossa página oficial, nosso site oficial, lembrando aí a importância da prevenção. E conversando aqui com as meninas, a gente estava falando da importância de se falar isso o ano todo, como a gente viu ali na matéria. Outubro é importante, né, doutora? A senhora estava falando aí que realmente aumenta o número de exames, a procura, né? Mas isso precisa acontecer o ano todo, né? Como é que funciona então essa coisa do mês de outubro aí para o pessoal da saúde e depois as gurias contam um pouquinho aí sobre o resto do ano? O mês de outubro é só um alerta, é só para a gente lembrar da importância, para as mulheres não esquecerem, mas na verdade o ano inteiro é importante que as mulheres lembrem do seu corpo, para que façam os seus exames, que busquem atendimento médico, né? Não é só em outubro, a gente espera que todos pensem em si. Mas esse alerta realmente funciona, né? Funciona. As mulheres acabam procurando mais, as pessoas ficam mais... A busca é maior, a procura é maior, a realização de exames aumenta bastante. E isso para nós é uma grata satisfação, é uma alegria de ver a busca das pacientes. Você estava falando também que é importante alertar quem não faz, porque quem faz os exames periódicos tem essa cultura e faz sempre, né? E quem não faz acaba não fazendo nunca, né? É essa a nossa preocupação, como atingir essas pessoas, essas mulheres que não buscam atendimento, que não fazem mamografia. Infelizmente, a gente ainda se depara com muitas pacientes com diagnóstico muito avançado e relatando que nunca fizeram mamografia, que nunca examinaram as próprias mamas. E isso é muito doloroso para a gente se deparar com isso. E eu me questiono por que que nunca fazem. Algumas alegam que o acesso é difícil, mas não é tão difícil, né? É possível, sim, consultar numa unidade de saúde e as unidades são alertas para quando existe uma suspeita de diagnóstico de câncer de mama, encaminhar o mais rápido possível para nós. E uma vez que chegou a nós, a gente tende e consegue, pelo menos na nossa instituição e em muitas instituições aqui em Porto Alegre, cumprir a lei dos 60 dias, que é importante ressaltar. Essa lei diz que toda paciente que já tem um diagnóstico de câncer de mama deve iniciar um tratamento em 60 dias. Nós conseguimos realizar isso. Então, é pelo SUS e as pessoas têm a cultura que o SUS é demorado, mas funciona. E esse exemplo positivo nesse caso. Existe esse exemplo positivo para o câncer de mama, então vale a pena. Então, não dá para pensar, é demorado, é difícil, então eu não busco. Não dá para pensar que não vale a pena, porque vale a pena sim, que quando o diagnóstico é feito de maneira precoce, os resultados são muito melhores. Quanto antes, melhor, né? É possível ter longa vida depois do câncer de mama, é possível ter qualidade de vida e eu acho que muito mais é possível ter outra perspectiva de vida, uma perspectiva que eu me deparo com as pacientes, me relatando uma perspectiva muito melhor. Temos as gurias aqui, né? Por uma experiência grata. Que podem nos contar isso. Na verdade. É isso mesmo, né, gurias? E tem esses outros 11 meses aí que também precisam ser lembrados, né? É, e por isso que a gente trabalha durante o ano todo, com os vídeos, inclusive trazendo os profissionais, convidando profissionais, cada um falando da sua área, porque a gente acha que a informação de qualidade é uma maior arma, né? E tem uma coisa também, pegando um pouquinho que a Patrícia falou, até eu brinco assim, ah, não é à toa que a gente vive AC, que é antes do câncer e DC, né? É depois do câncer, é outra vida, outra realidade, outras relações, a família muda, a casa muda, o trabalho muda. Novas necessidades, né? Outra pessoa. Mas é uma vida possível? Sim, é uma vida que tu embarca e a gente vai aprendendo a descobrir ela, a desbravar ela e os relatos que a gente tem é sempre que ela é uma vida melhor, porque tu para para pensar no que aconteceu contigo e vai transformando o que tu quer, né? E segue, segue bem. E segue na busca do teu sonho. Sabe, Fernanda, que muitas pacientes me dizem que depois do câncer de mama redescobriram o bem, porque você vai ser ajudada por alguém em algum momento, né? Esse apoio, né? Isso, vale muito a pena. Não é só algo negativo, né? A gente tem que ter uma luta pela vida e não ter o foco na doença e na morte. Ok, então, bom, muito obrigada, então, Ana, Dani, doutora Patrícia, pela presença de vocês aqui hoje no Panorama. Obrigada. Obrigada. Saúde e sucesso aí nos trabalhos. Obrigada. A Polícia Federal realiza ações contra a espionagem industrial e o tráfico de drogas e o IBGE divulga a estimativa para a safra de 2017. Confira um resumo de notícias desta terça-feira. Um grande esquema de espionagem industrial foi descoberto pela Polícia Federal em conjunto com a Receita. A investigação apurou que servidores da Receita retiravam dados sigilosos dos sistemas internos e vendiam para conseguir vantagens no mercado de comércio exterior. Duas mulheres foram presas no Rio Grande do Sul, uma de Canoas e outra de Cachoeirinha, suspeitas de servirem como intermediárias. O esquema de corrupção e lavagem de dinheiro teria prejudicado mais de mil empresas em vários estados brasileiros e também fora do país. A Operação Oceano Branco apreendeu seis toneladas de cocaína em 12 diferentes ações, seis delas no Brasil e seis no exterior. No Rio Grande do Sul, as ordens judiciais foram cumpridas em Imbé, no litoral norte. A investigação apurou que três grupos criminosos vinham embarcando grande quantidade de drogas através de contêineres que partiam do porto de Itajaí, em Santa Catarina, escondidas em cargas de mercadorias como bobinas de aço, abacaxi em latas e blocos de granito. Os investigados poderão ser indiciados pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico internacional. O Rio Grande do Sul deve registrar este ano o terceiro maior volume de produção de cereais, leguminosas e oleaginosas do país, respondendo por 15% da safra nacional. O Estado é destaque na produção de arroz com mais de 70% da produção total do grão no Brasil. Conforme o IBGE, o Estado deve colher mais de 8 milhões de toneladas do cereal. E a Companhia Nacional de Abastecimento também divulgou hoje projeção para a próxima safra. Segundo a Conab, a colheita de grãos no Rio Grande do Sul deve encolher 5,6%, totalizando 34 milhões e 200 mil toneladas. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã. E ainda, o Instituto Psiquiátrico Forense utiliza arte para ressocializar internos. A gente já volta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, de 30 a 50% da população brasileira pode apresentar algum tipo de transtorno mental durante a vida. No Dia Mundial da Saúde Mental, nós vamos exibir uma reportagem que mostra como tratamentos alternativos podem ser importantes para o equilíbrio dos pacientes. A arte como ferramenta para reorganizar corações e mentes. Projetos com poesia, música e pintura ajudam a ressocializar internos do Instituto Psiquiátrico Forense. São pessoas que cometeram delitos comprovadamente por causa de problemas psíquicos. O Instituto Psiquiátrico Forense abriga 164 internos que cumprem medidas de segurança decretadas pela Justiça. A diferença entre eles e os detentos de penitenciárias é a condição psicológica. Os pacientes do IPF são pessoas que cometeram algum delito em função do transtorno mental que eles possuem. Ou seja, em função de possuírem uma doença psíquica, psiquiátrica, né? Acabaram cometendo esse delito, né? E por isso, eles não recebem uma pena e sim uma medida de segurança. O IPF funciona como uma espécie de hospital. O nosso objetivo aqui é ressocializar, é melhorar as condições mentais desses pacientes, integrá-los com a família que muitas vezes é traumatizada pelo fato de que os delitos, na sua maioria, são realizados contra familiares, para que esses pacientes possam se reintegrar na sociedade e poderem ser aceitos por sua família. O Territórios de Liberdade é uma amostra dos projetos desenvolvidos no Instituto Psiquiátrico. Essas atividades buscam a educação, a ressocialização e o bem-estar. Programas como o Arte Inclusão, por exemplo, trabalham esses elementos via pintura. A arte, ela organiza a mente em qualquer onde ela estiver. Então, esses pacientes artistas, por suas características, têm uma desorganização mental muito grande, e uma desorientação. E com a arte, eles passam a ficar altamente orientados. Eles começam a perceber que tudo tem um início, um meio e um fim. Eu queria ter a chave mágica para pintar e desenhar... E não é só pintura, tem também poesia. Essa pintura rejata desde a infância, pois a juventude recorda a vida dos mais velhinhos. Amor e carinho. E o projeto Loucos por Música. É bom cantar, distrai-se sobre o peito, tem sentimento, a pintura também. E isso desabafa a gente, tira a gente fora do ar, traz saudade. O Territórios de Liberdade, no IPF, acontece até o dia 10 de novembro. As visitações podem ser feitas às sextas-feiras, das 9 horas da manhã ao meio-dia. No mundo da lua, porque sou inteligente se você quer vir com a gente. E vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira, que segue sendo de chuva. O nosso mapa mostra que as nuvens carregadas seguem em todas as regiões. E as pancadas de chuva podem cair a qualquer momento do dia. No norte do estado, o sol pode até aparecer entre nuvens quando não estiver chovendo. Mas nas demais áreas, será um dia de céu fechado, tempo encoberto e com temperaturas mais amenas. Vamos ver como ficam os termômetros em algumas cidades. Pelotas terá pouca variação, com mínima de 15 e máxima de 18 graus. Mesma máxima prevista para a capital, que terá mínima de 16. E em Passo Fundo, temperatura um pouco mais alta. Mínima de 19 e máxima de 22 graus. Ontem nós mostramos aqui no Panorama a visita de jogadores do Grêmio a crianças internas em um hospital de Porto Alegre. E hoje a surpresa foi em dose dupla. Veja na reportagem de Simone Feltz. O diagnóstico é dos médicos e enfermeiros. Em três meses de internação da Camille no hospital Moinhos de Vento, este é o maior sorriso que a jovem já deu. O coração da menina colorada se encheu de alegria com a visita do jogador Fabinho, do Inter. Teve até autógrafo na camiseta do time novinha que ganhou. No início, quando eu baixei aqui, veio outros jogadores também e eu estava esperando muito. Eles virem, o Dr. João falou que no dia das crianças eles iam vir e eu fiquei muito feliz. Para a gente, como mãe, é muito gratificante, né? Porque, como ela comentou contigo, ela está aqui desde o dia 31 do sete. Então, num quarto fechado, sem ver nada, sem olhar para fora, sem nem poder passear no corredor devido à doença dela. Então, quando alguém vem visitar ela, ela fica muito emocionada e a gente feliz, ainda mais quando é os jogadores do time que ela gosta, do Internacional. Nossa, para a gente isso é muito gratificante, né, filha? A gente por dentro, né, às vezes segura um pouco a emoção. Então, é uma coisa inexplicável, né? Acho que quando você vem à terra com o propósito de servir ao outro, entende esse propósito, que você também tem que amar o seu próximo, independente da cor da pele, independente do que enfrenta, acho que isso nos acrescenta algo muito mais valioso na vida. A atividade da semana do dia da criança já começou com visitas de jogadores ontem. Hoje, foi dia de Grenal. Além do Fabinho, também os jogadores Cortês e Marcelo Groi, do Grêmio, visitaram as crianças até 14 anos que estão em tratamento na unidade pediátrica. Teve criança vestindo o fardamento, cantando o hino e muito abraço e fotografias para lembrar do momento. É uma estratégia da equipe que vale como um santo remédio. Isso representa amenizar a dor. Aquele dia a dia, aquela rotina de dor, de procedimentos ruins, isso tudo nesse momento de alegria, com brincadeiras, visitas, como agora dos jogadores, né? Isso ameniza muito. A gente sabe que para a criança isso é super importante e ajuda também na recuperação deles. A gente sabe que isso diminui o tempo de internação também. Esses momentos são importantes para nós. Eu acho que são momentos que são marcantes, né? A gente é pai, a gente tem filho e sabe o quanto é importante talvez para essas crianças a nossa presença, né? Porque elas gostam de futebol assim como nós e torcem pelo Grêmio, pelo Inter. Então a gente poder dar um pouquinho de carinho para elas é muito bom. A Diele recebeu a visita dos atletas dos dois times. Abraçou o lateral e o goleiro gremistas vestindo a camiseta que tinha ganho do jogador do time dela desde que nasceu, o Inter. Gosta quanto do Inter? 10% a mais que eu gosto de mim. É isso? Mas eu vi uma coisa muito bonita, tu também deu um abraço nos jogadores do Grêmio, não foi? Sim. Por quê? Porque mesmo assim como eu não sei o do Grêmio, eu não preciso não gostar dos outros. Muito lindo. E aí abraça tanto o jogador do Inter quanto do Grêmio. Sim. Que lindo! Saúde para ti, não sei se eu não, tá? Uma bela lição, né? E crianças não nascem solidárias e essa qualidade deve ser ensinada e transmitida aos jovens, principalmente através do exemplo. E foi pensando nisso que uma escola de Porto Alegre realizou uma ação que visa estimular a solidariedade de pais e alunos através da doação de cabelo para o Centro de Oncologia da Santa Casa. Elas amam seus cabelos, mas amam ainda mais ajudar o próximo. Para onde vai o cabelo que tu vai cortar? Vai para as crianças com câncer. E é importante doar esse cabelo, Vitória? Sim. Por causa que elas vão ficar muito felizes. E o nosso cabelo vai crescer mais rápido. Vitória e Luísa se despediram dos longos fios com facilidade. O ambiente ajudou. Coleguinhas e mães de coleguinhas estavam por todo o salão, improvisado na própria escola. Além de apoio e solidariedade, elas também aderiram à campanha e ganharam novos looks. Em primeiro lugar, eu acho que a gente pensar um pouquinho no outro, né? Não pensar só na gente. O projeto Dividir Cabelo e Crescer Amor foi pensado por esta professora. O objetivo é doar as madeixas para o Centro de Oncologia do Hospital Santo Antônio da Santa Casa. Lá, elas serão utilizadas na confecção de perucas para crianças em tratamento do câncer. O cabelaço surgiu a partir de uma ideia que eu sempre que cortava o meu cabelo, eu doava para alguém, para alguma instituição. Então, isso acontece, eu já faço há oito anos. Há três anos atrás, eu doei junto com umas alunas, fomos até o salão e doamos o nosso cabelo. Isso dentro da nossa sala, do primeiro ano, a gente trabalhou essa solidariedade. Esse ano em especial, nós expandimos para toda a escola. Essa foi apenas a primeira edição do projeto, mas já conquistou muita gente. Eu tenho outras mais amigas que trouxe junto, a Annelise, a Juliana e a Jerusca. Estou aqui conosco agora para doar os cabelos. Por que você acha importante participar de uma atitude como essa, de uma ação como essa? Bom, isso traz alegria para certas crianças. De repente, pode até ajudar na recuperação delas. E não pense você que essas mulheres abriram mão da vaidade. Muito pelo contrário. Eu acho que, inclusive, é de estimular a vaidade, né? Porque a gente sai daqui com o corte, o cabelo cortado, né? Hoje em dia, a gente tem uma gama de cortes mais curtos, bem extensa, né? Tem short bob, long bob, que estão super em alta, modernos, e que dá mais vontade ainda de elas mudarem o visual, ainda contribuindo para essa boa ação, né? Que é doar os cabelos para as crianças. Pois é, o negócio aqui é abraçar a beleza e esbanjar solidariedade. Cabelo cortado, gostou do resultado? Sim, gostei. Fiquei bem feliz. Valeu a pena, então? Claro, com certeza. Você fica agora com o Debate TVE, que hoje discute as políticas públicas de combate à homofobia. A gente se vê amanhã, às 7h15. Uma ótima noite para você e até lá. Tchau.